Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, everybody, how are you today? Como vocês estão hoje? Tudo bem? Espero que sim, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o nosso rosto, nossa face, that's it, face. É assim que fala rosto em inglês, sabia? E nós vamos falar de algumas coisas que tem na nossa face, ok? Então, vamos começar aqui por cima. What is it? Bem aqui em cima. O que é isso? Hair, isso mesmo, ó. É o nosso cabelo, hair. Can you say hair? Você consegue dizer hair? Very good. And now, like telling a secret, como se a gente estivesse contando um segredo. Hair, that's it, very good. Indo um pouquinho mais pra baixo, a gente tem... Eyes, olhos, isso mesmo, ó. Eyes. Can you say eyes like Flo de Flamingo? Você consegue dizer eyes com a voz da Flo de Flamingo? Eyes. That's it, very good. Indo um pouquinho mais pra baixo, a gente tem... Nose, nariz, isso mesmo. Nose. Can you say nose? Como se a gente estivesse num túnel. Vamos lá. Nose. That's it. Nose, nariz. Indo um pouquinho mais pra baixo. What is it? O que é isso aqui? Mouth. Boca. Mouth. That's it. Será que você consegue dizer mouth com a voz do Hulk? Mouth. That's it. Mouth, ok? Bom, e o que a gente tem dentro da nossa mouth? Inside. Look. Hmm? Teeth. Dentes. Teeth. Can you say teeth? Teeth. That's it. Very good. Então, olha só. Pra gente poder praticar essas partes que a gente aprendeu hoje, olha só o que eu trouxe pra vocês. Olha esse desenho. Tá vendo? Olha aqui. Olha só. Tem o hair, os eyes, os olhos, o nose, and the mouth, e a boca. E olha o que tem dentro da mouth. Teeth. E hoje, essa é a atividade que vocês vão fazer. Nós vamos fazer um rostinho assim, com o cabelo, hair, and teeth. Então, vai ser um desenho decorado, tá bom? Então, pra começar, você vai precisar desenhar um rosto, e aí você desenha os olhos, the eyes, the nose, o nariz, and the mouth, e a boca. Lembra de ser aberta, ok? Open mouth, boca aberta. E eu vou ensinar agora como a gente vai fazer o hair, o cabelo, e o teeth, ok? So, let's go! Então, pro cabelo, pro hair, eu usei uma folha de revista. Se você não tiver revista, pode usar jornal, ou então você pode usar um papel colorido, ou colorir um papel, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar algumas tirinhas, olha só. Agora que a gente cortou as tirinhas, você pode cortar num tamanho menor pra caber na sua folha. Então, olha só, tá muito comprido, tá vendo? Então, eu vou diminuir o tamanho. Agora que as minhas tirinhas estão prontas, a gente vai pegar a nossa cola, e aí a gente vai colocar no cabelo. E colando, tá vendo? Olha como fica legal. Agora, vocês estão vendo que eu colori a minha boca aberta? Olha só, com o meu pencil, com o meu lápis. Olha só, depois de eu colorir, o que a gente vai fazer? Uma tirinha fininha de papel. É legal se o papel for branco, né? Pra ser da cor dos nossos dentes. E aí, a tira bem fininha, a gente vai cortar quadradinhos pequenininhos, ok? Pronto. Agora que os quadradinhos estão cortados, a gente vai colar encaixando os dentes, em cima e embaixo. Em cima eu já fiz. Deixa eu te mostrar como vai ficar embaixo. Tá vendo? Olha só que legal que fica o nosso desenho. E você, se quiser, pode colocar o seu name, o seu nome aqui embaixo, ok? Então, é isso por hoje. Bye, bye!